No próximo sábado, dia 12 de outubro, é comemorado em todo o país o Dia das Crianças. A data mais importante do ano para os nossos baixinhos. Além de muitas brincadeiras, guloseimas e diversão, o que eles querem mesmo são os brinquedos, os presentes. O Conselho Jovem da SIC-Cianorte faz todos os anos um Dia das Crianças Solidário. Pelo segundo ano consecutivo, diretores e membros deste conselho foram até o Distrito de Vidigal. O objetivo, doar cerca de 600 reais em brinquedos para a Associação Rainha da Paz de Vidigal. Aqui é uma comunidade bastante carente da Rainha da Paz de Vidigal e precisa muito da doação da comunidade, assim como do Conselho Jovem. Então é o segundo ano que nós estamos aqui participando dessa ação social, compramos alguns brinquedos dessa vez pedagógicos. Porque também precisa muito, vocês estão vendo a estrutura, mas a gente quer fazer todo ano alguma coisa para a criança, como é o lado social do Conselho Jovem. Para a Associação Comercial Industrial de Cianorte, o principal objetivo é ajudar na formação desses futuros cidadãos, crianças e adolescentes que através desses jogos pedagógicos e didáticos terão um futuro melhor. Para a Associação Comercial, o lado social é muito importante também. Nós, como Associação Comercial, às vezes pensamos muito no lado empresarial, mas esse sorriso dessas crianças é uma forma também que o empresário tem de devolver para a sociedade, aquilo do seu dia a dia, do seu trabalho, naquela correria, mas tem que ter também o lado social. Então ajudar uma entidade como a Rainha da Paz é um trabalho sério, isso é muito importante também, a gente reconhece o trabalho da dona Nair, de toda a equipe aqui da Rainha da Paz e é por isso que a gente está aqui hoje. Para a dona Nair, coordenadora da Instituição Rainha da Paz em Vidigal, presentes para as crianças que chegaram em boa hora na entidade. A brinquedoteca, inaugurada recentemente, estava praticamente vazia, agora ganhou um brilho a mais. Isso vai ajudar muito, né? Eu tenho que agradecer esse pessoal do ProJovem que está sempre nos ajudando, né? E vai ajudar muito, porque a gente está assim com poucos brinquedos, então vai estar ajudando muito as nossas crianças para desenvolver um pouco, né? É, 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 motora deles, então vai estar ajudando muito eles, então eu tenho só que agradecer, né? Quer dizer a Deus que realmente, né? Dêem dovo para eles tudo que estão fazendo, porque está ajudando nossas crianças que precisam muito. É a Rainha que está precisando de ajuda. Hoje, a Rainha da Paz de Vidigal atende cerca de 220 crianças, na sua maioria carentes, que tem na entidade uma oportunidade única de aprender algo a mais. Tem na instituição a chance de ser alguém no futuro. Por isso mesmo, a Rainha da Paz está sempre precisando da sua ajuda. Faça como o Conjovem da SIC-Cianorte, doe você também.